Música Ainda em greve, médicos, enfermeiros, agentes de endemias e demais profissionais que atuam na rede municipal de saúde fizeram mais um ato na manhã desta segunda-feira. A concentração ocorreu no centro de Aracaju. Nas faixas erguidas, as categorias reivindicavam reajuste salarial. É inadmissível estar acompanhando tanta festividade, tanta solenidade com o prefeito aí tirando fotos com dinheiro público e aceitar calmamente um reajuste zero. É a única categoria, é o único setor da prefeitura que recebeu reajuste zero. Ele vem deixando a saúde por último no pagamento. Os profissionais continuam com a alegação de que a prefeitura não demonstra interesse em dialogar. Não há diálogo efetivo com a prefeitura, ela nos dá prazos e não cumpre esses prazos, então fica complicado a partir de agora acreditar na palavra do prefeito João Alves. Quando ele diz datas que não cumpre, era para se pronunciar segunda-feira, hoje já tem sete dias e até agora nenhum posicionamento com relação ao reajuste foi concedido para todas as categorias com exceção da saúde. As categorias estão em greve desde o início deste mês e garantem manter o movimento. Além dessa luta pelo reajuste, a gente está sempre lutando todos os meses por causa do atraso salarial. A prefeitura não vem pagando como a gente recebia comumente, todo no último dia útil de cada mês. Desde que entrou essa gestão, a gente não tem data fixa para recebimento, então todos os meses a categoria dos enfermeiros está fazendo uma manifestação, entrando em greve por causa também do atraso salarial. Tchau! Tchau! Tchau!